Alguma vez na sua vida você já entrou em um esgoto? Como assim, Lucas? As pessoas entram em esgoto assim, do nada? Eu acho que não, né, galera? Vocês sabem que o esgoto é um lugar que geralmente é sujo, nojento e escuro. Sem contar que lá no esgoto já foram flagradas várias criaturas estranhas. Criaturas? Vultos? Coisas assustadoras que você não vai querer ver, que foram capturadas lá no esgoto. Mas antes de ver esse vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito. E como de costume, é claro, vai deixando logo o seu joinha. E agora, se você deixou o joinha, é só puxar a vinheta e vamos para o vídeo. Crocodilo Fala, galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa, galera, eu sou o Daniel Crocodilo Molo. E como o Daniel já falou, então, vamos começar com uma criatura monstruosa que foi encontrada lá no esgoto. Em uma tarde qualquer, em um bairro dos Estados Unidos, um homem escutou algo estranho vindo do seu esgoto. E foi verificar para ver o que era. Quando ele chegou no esgoto e se abaixou para poder ver o que tinha ali dentro, estava bem escuro e não dava para ver direito o que era. Mas o homem se abaixou próximo do esgoto para poder ver o que havia ali. Ele não esperava encontrar o que encontrou. Um enorme crocodilo no esgoto bem na frente da sua casa. O que você faria se estivesse no lugar desse cara? Eu iria filmar e depois ia sair correndo. Nos Estados Unidos, galera, é bem comum esses animais aparecerem nos esgotos. Mas mesmo sendo comum ou não, é algo bastante assustador. Criatura gigante Para essa próxima criatura, vamos para uma cidade próxima de Manchester, lá no Reino Unido. Onde uma câmera interna da rede de esgoto capturou algo bem estranho. A câmera flagrou uma criatura estranha passando por ali. Vários especialistas analisaram o vídeo e não conseguiram identificar o que era. Então agora nós, os caçadores VS, vamos ver o que pode ser essa criatura aí. E o túnel tá deitado? Tá em pé, tá deitado? Acho que tá deitado, né? Mas deve ser o que, mano? Oxi, que é aquilo? Você viu? Mas que câmera é essa que fica mexendo? É tipo um robô comandado, sabe? Sei lá. 9 metros, quando chegar em 10, ó. 10. Passou o negócio correndo. Você viu? E ele passa correndo, parece que ele tem até uma cauda, velho. Ele parece que corre com os braços para cima. Que isso? Parece um grilo gigante. Duas coisas ou nenhuma? O fantasma? Ok. O grilo gigante ou edição de computador? É. Se vocês conseguiram identificar o que era, deixe nos comentários. Criatura gigante 2. Outra criatura desconhecida foi flagrada lá no Reino Unido. Uma câmera foi colocada dentro de um esgoto para poder ver o que havia lá dentro. Eles esperavam encontrar alguma falha, mas acabaram flagrando uma criatura desconhecida, que possivelmente morava lá no esgoto. Que isso, mano? Um braço? Puxi! Um braço mais mecânico. Agora parou. Mano, foi muito rápido. Que ratão, amigo. Tipo o mestre splinter. Olha, olha, olha. O buraco é desse tamanho, né? Olha o mestre splinter. Que mestre splinter, velho. É mesmo, o mestre splinter, né, mano? Que tal. Caraca. E tem cauda, velhinha. Eles vão pegar as tartarugas ninjas. Dani, desse tamanho, mano. Sei lá que tamanho que é. Olha isso. Pode ser realmente. Você falou o mestre splinter brincando? Mas é. Eu acho que é um rato mutante. As autoridades que gravaram esse vídeo ficaram surpresas. E acreditaram que aquilo seria um animal bem grande. Tipo um ratão mesmo. Já outros mais céticos disseram que poderia ser alguma pessoa fantasiada. Por se tratar de algo muito grande e inédito. Mas como o vídeo é bastante rápido, não dá pra afirmar nada. Só dá pra ver mesmo algo com cauda passando. E como é no esgoto, é bem provável que seja algum bicho. Mas eu, se eu tivesse visto isso aí, mano, cê tá maluco. Mas cê viu que os caras pararam na hora, né? É, eu tava indo. Do nada passou uma parada correndo, sai louco? O maior susto. Criança desaparecida. Um menino de 3 anos estava desaparecido há mais de 24 horas. Na cidade de Barranquilla, na Colômbia. Todos estavam procurando pela criança. E depois de 24 horas procurando, ele foi encontrado dentro de um esgoto. Tudo porque alguns pedestres ouviram alguns gritos saindo de um bueiro. E chamaram as autoridades. Quando as autoridades chegaram até o esgoto, descobriram que os gritos, na verdade, eram do garoto de 3 anos. Ainda bem que ele foi encontrado ainda com vida. Nossa, mano. Imagina, cê escutando um barulho. Olha, véi, tadinho, mano. Nossa, tadinho, mano. Ainda bem, véi. O que escutaram... Ataque aos intrusos. Esse vídeo viralizou nas redes sociais há um tempo atrás. E impressionou muita gente. Uns amigos curiosos decidiram entrar em uma tubulação de esgoto. Que parecia estar abandonada. E eles aproveitaram então para filmar tudo aquilo que eles estavam vendo. Mas, de repente, eles começaram a ouvir alguns barulhos estranhos. E, do nada, eles flagraram uma criatura bem bizarra vindo na direção deles. E aí, amigo, bora assistir? Vamo. Que isso, mano? Viu uma sombra correndo. Parecia um... Um... Como se chama? Um vulto. Não, volta lá, volta lá. Uma pessoa... É, tem esse barulho que... Passarinho. Não, passarinho. Homem-corulha. Do Batman lá, mano? Morcego gigante, mano. Os caras estão correndo, mano. Claro. Eu acredito que é fake. Muita gente acreditou que esse vídeo aí era fake. Que os rapazes forjaram tudo isso. Mas, como a gente não estava lá para ver, fica aí para vocês falarem se é fake ou não. E aproveita também e comente que criatura era essa. O Dani falou que era um homem passarinho. Não, um... É... Homem-morcego. Morcego gigante, é. Puxa, o que saiu de lá? Bolado. Barulho no bueiro. Esse vídeo foi gravado por um pedestre que caminhava próximo ao Central Park, lá em Nova York. Quando ele percebeu um barulho estranho vindo do bueiro. Como hoje em dia todo mundo tem um celular no bolso, ele pegou o celular e começou a gravar. O som parecia ser gritos de alguma pessoa bem agoniada. De início, ele achou que alguém poderia estar precisando de ajuda. Ou até achou que fosse som de alguma criatura. Dentro do bueiro, mano. What the fuck, mano? Mas não é um grito de uma exorcista, sabe? Tipo, é uma mulher, mas está possuída. Ué, não, isso é bicho, né? É rato. Best splinter. Gigante, o rato foi comido pelo... Crocodilo. É isso mesmo. Nossa, mano, está malvado. Vamos para o viado. A gente está andando aí, mano. Você escuta um barulhão desse, Dani? É um ratão gritando, com certeza. A gente vai fazer essa pum na grade aqui agora. Quando as autoridades viram o vídeo, disseram que poderia ser um crocodilo, atacando algum outro animal. Mas depois de algumas pesquisas, descobriram também que esse barulho poderia ser de ratos brigando. Ou, no caso, um rato sendo comido pelo crocodilo. Mas como a gente só escutou barulho de rato, eu acho que é só os ratos mesmo, né? É, mas o crocodilo também não faz barulho. Barulho no bueiro 2. Outro barulho sem explicação surgiu em um bueiro. Se você ouvisse um barulho do bueiro, você pararia para olhar o que é, filmaria para ver se aparece algum bicho ou se sai andando? Só de longe, né, mano? É, só de longe. Vai que aparece o Pennywise lá para atacar nós. Bom, galera, então. Mais outro som foi escutado no bueiro. Só que esse não tem muita explicação, não, mano. A gente precisa da ajuda de vocês. E esse vídeo foi gravado lá na Suíça, durante um inverno bem frio. Os caras gostam, né? É, completão, andando. Só para mostrar que não é fake. É. Como assim? Ah, é um estúdio. Um balancinho, sabe o balanço? Isso é o Pennywise, mano. É. Para chamar as crianças, as crianças vai... Aí ele aparece. Olá, criança. Pode ser algum tipo também de maquinário do esgoto que está enferrujado e faz esse barulho. Pode se crer, né? Algumas máquinas, né? Ah, tem... Nos esgotos tem um monte de coisa, né? Máquina. Pode ser também, sabe o que eu pensei nesse som? Uma baleia. Encalhada lá sozinha. Está igualzinho, mano. Não é um som nada comum de sair do esgoto, não é mesmo? Mas o som remete a algo mecânico, algo de ferro, sei lá, algo enferrujado. Ou uma trilha sonora do Satanás também. Estou tocando lá com os violinos. Você é louco? E aí, galera? O que é isso? Deixa aqui nos comentários. Alien no esgoto. Se você acha que os alienígenas vêm lá do espaço, você está enganado, meu parça. É, galera. Eles podem estar morando por aí no esgoto. Segundo... Um vídeo aqui na internet, né? Que foi capturado alienígena no esgoto. Vamos assistir. Que isso, viado? Mentira, mano. É a mesma câmera que vai lá no esgoto. E está na água aqui, né? Que pessoa é essa, amigo? Com luz na cara, mano? Que olho é esse? Um abraço é esse? Estranho. Ah, mano, juro, 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 juro. Eu bebi essa água, entraria dentro do esgoto, mano. Ficaria lá embaixo. Foda-se. Se eu estivesse num lugar desse, fechado. Deve estar fedendo também. Mano, mexeu assim, ó. Pode ser até ninguém. Um fantasma, mano. Eu já ia sair correndo, mano. Ou a animação, né? É, um efeito especial. Efeito, animação, pá. Ou algum... Mas não sei o que é isso. Não sei. Um macaco morando no esgoto. Não, não existe nenhum ser desse jeito, não. Não conheço. Não sei. Eu acho que é vontade. Como eu sou meio estético nessas coisas. Pode ser. Se estivesse lá no espaço, o ET, aí eu ia falar, caralho, ET no espaço. Agora no esgoto, mano. Fazendo o que, mano? Começa Splinter lá, mano. Criatura branca. Mais um grupo de amigo que resolveu entrar no esgoto e filmar tudo. Assim que eles entraram dentro do esgoto, eles apagaram as luzes e jogaram alguns tubos de neon para iluminar. E nesse momento, aparece uma máscara branca. Alguma coisa estranha bem atrás do cara que tá sendo filmado. E depois disso, todos entram em choque e saem correndo. Óbvio, né? Ah, agora eles vão pegar e vão jogar. É. Tá muito escuro. Eles não tão enxergando o que tem lá. Eles vão jogar, tipo, os neon. Entendi. É mó legal isso. O que, cara? Poxa, não vi, não. Volta, volta. Você não viu, velho? Não vi, não vi, não vi. Volta, volta, volta. Olha. Nossa, é o Pennywise, mano. Ó, ó. Que equilíbrio, mano. Mano, bizarro isso aí, mano. É o Pennywise. Isso daí é o real Pennywise. É o computador, né? Até hoje, ninguém soube provar se os caras do vídeo forjaram ou não. Se realmente tinha alguma pessoa ali com máscara no esgoto, sei lá. Ou penduraram alguma máscara lá embaixo. Sei não. Muitos concluíram que esse vídeo era fake. E você, o que achou? Forma de vida não identificada. Esse vídeo foi registrado no complexo de esgoto em uma cidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. No vídeo dá pra ver claramente alguma coisa viva totalmente estranha. Uma forma de vida não identificada e diferente de tudo que você já viu. E logo que esse vídeo apareceu no YouTube, ele alcançou milhões de visualizações. Por se tratar de algo inédito e estranho. Credo. Mano, eu nem vou falar o que tá aparecendo, mano. Nossa, eu sei. Parece uma ferida do ânus. Ferida lá nas paredes do esgoto, mano. Que isso, mano? Tipo um coração, velho. Que nojento. Parece sabe o quê? Algo zumbi, sabe? Zumbi? Sei. Fica as carnes assim, pregada na parede. Mas como assim na parede, mano? Aí, ó. E na parede? Credo. É? Ai, que nojo, mano. Isso aí é resto humano, né, mano? Mano. Não, tô com nojo disso, mano. Serião. Parece um testículo. Grudado. Olha, olha ele se contraindo. Que isso, Lucas? Mano, é zumbi, velho. É bagulho do Resident Evil. Sei lá, mano. Olha, tá interligado lá pra... Uuuuh. É um... Ah, mano. Mano, esse pra mim foi o mais louco. Foi mais bizarro, eu acho também. Vários fóruns na internet acreditam que aquilo é algum tipo de extraterrestre. E depois que o vídeo viralizou, as autoridades tinham que dar algum posicionamento. Falar o que era aquilo. E eles disseram que aquilo era uma grande colônia de vermes, mano. Que estranho, mano. A não ser que o verme se uniu, fez a fusão e criou um novo ser. Aquilo é um ninho de vermes, a gente não sabe, né? Não, mas parece carne mesmo. Parece verme. E eles ainda explicaram o movimento que essa gosma faz. Quem seria por causa da luz da câmera? Ser muito quente? Ou será o que incomoda aquela criatura? Ou aquelas, né? Sei lá. Mas e aí, galera? Você acha mesmo que é só verme? Acha que é minhoca? Alienígena? Zumbi? Alguma carne de algum ser humano aí com câncer? Não sei, mano. Bom, galera, eu não sei o que era isso. E eu quero que vocês, então, comentem aqui embaixo o que você acha que é essa criatura. E as outras também que apareceu nesse vídeo. Você sabia que existem várias criaturas estranhas no esgoto? Se não sabia, então, deixa o seu like aqui embaixo. E também se inscreva no canal se você não é inscrito. Custa nada, galera. Clica aí e faça parte aqui do nosso grupo de fodinhas. Siga a gente também no Instagram. Danimolo, Lucas Marques. E você sabia o vídeo? Nosso Instagram de curiosidade. Entra lá e comenta... VS Esgoto. VS Esgoto. É. E é isso, galera. Veja outros vídeos aqui do canal. Tem vários aqui na tela. Escolha algum. Ou então aguarde o que vai sair amanhã. Demorou? Fizemos por aqui, então. Até amanhã. Isso tudo, pessoal. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto